Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho aí, vocês já devem ter visto no título, que eu parei com o meu delivery em casa, mas calma aí, que eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, fique até o final, escute tudo que eu tenho pra te dizer, antes de você comentar algo aí, mas eu também quero ver os seus comentários, quero ver o que vocês têm pra me dizer aí sobre essa nova etapa que eu tô dando início na minha vida. Então vamos lá, eu vou explicar tudo bem certinho pra vocês, sem enrolação. Primeiro de tudo aí, eu quero agradecer todo mundo que tem me assistido sempre, que tá comigo aí desde o começo, que viu a evolução minha e da Dani, quando a gente começou com o delivery aqui, a gente tava passando uma situação bem difícil, e o delivery foi algo muito especial que Deus colocou em nossas vidas, tanto na minha e tanto na da Dani. A gente já vem trabalhando com o delivery tem mais ou menos três anos, não começou aqui, começou na casa da minha mãe, com a Dani grávida, a gente morando lá porque a gente não tinha condição a gente pagar o aluguel, e a nossa história se iniciou ali, e o delivery vem mudando a nossa vida desde então, isso foi uma porta que Deus abriu, e eu acredito que tá se abrindo novas portas na nossa vida a partir de agora. Já tem uns dez dias que eu não estou abrindo o meu delivery, eu e a Dani já vimos conversando a respeito disso, de a gente tá parando com o delivery em casa, porque eu tava trabalhando bastante, não tava tendo tempo de produzir os conteúdos, não tava me dedicando muito ao meu canal, que foi o que eu sempre sonhei, foi o que eu sempre quis. Mas o delivery, ele foi por muito tempo uma fonte de renda aqui na nossa família, né, principal, a gente sobrevivia só do delivery, eu e a Dani trabalhamos na brinqueria, a gente vivia só do delivery, e o canal era uma renda extra, e passou a se tornar uma renda principal, e o delivery com certeza complementa muito na nossa renda, mas hoje, graças a Deus, eu posso me dedicar somente à produção de conteúdos, mas como essa produção de conteúdos? Vocês viram que o meu canal era vlogs diariamente, vídeos diariamente, e eu, analisando isso, eu vi que a minha maior retenção no público era quando eu postava as minhas receitas, as inovações, dicas pra melhorar o delivery, era o maior interesse do meu público, era nisso. Então, por isso que eu quero gravar esse vídeo hoje pra vocês, pra falar pra vocês o próximo passo do nosso canal, né, que esse canal aqui é feito de pessoas, é feito de vocês, vocês são esse canal, e eu devo isso daqui pra vocês falar que hoje eu não vou trabalhar mais com o meu delivery. Toda essa história minha aí, linda, vai ficar aqui no meu canal pra vocês sempre assistirem, sempre acompanharem. Eu acredito que muitas, muitas pessoas mudaram de vida. Eu recebo mensagens, eu vejo os comentários que pessoas que iniciaram através do delivery estão mudando de vida, estão mudando a vida, o delivery mudou a minha vida. Eu só cheguei até aqui porque eu comecei com o delivery lá atrás e hoje, graças a Deus, eu tô podendo alavancar a minha vida profissional através do delivery. E como que eu pretendo fazer isso? Vocês podem ver que já tem uns 15 dias que eu não posto mais vlogs. Eu posto as receitas, eu posto ideias de vendas, eu quero trazer esse tipo de conteúdo informativo pra vocês, até porque tem muita gente aqui que já tem delivery e sempre tá chegando pessoas novas que estão iniciando no delivery, né? Estão trabalhando com delivery e eu quero estar acompanhando vocês sempre. A gente já tem mais de 400 alunos no método de precificação e quem me acompanha no Instagram sabe que eu posto diariamente ali o resultado dos meus alunos, que eles estão alavancando as vendas, ganhando mais dinheiro. E eu tô ali sempre no WhatsApp, agora disponível 24 horas pra responder, pra dar suporte, pra ajudar vocês no seu delivery, né? E esse é o meu intuito, sempre foi meu intuito. Ajudar pessoas, ajudar vocês a mudar de vida. Por isso que eu sempre trago uma palavra de Deus aqui, porque Deus transformou a minha vida e eu quero dar pra vocês o que é bom. O que Deus fez de bom em mim, eu quero retribuir pra vocês, que é ajudar vocês crescerem o seu delivery, ajudar vocês crescerem como pessoas. Então eu não quero deixar de gravar meus conteúdos, esse canal não vai parar. Eu vou reduzir um pouco a frequência, eu não vou postar todos os dias. Vocês podem ver que eu tô postando um dia sim, um dia não. Até pra mim poder estar trazendo um conteúdo de muito melhor qualidade, eu quero me aperfeiçoar em gravação pra vocês, aperfeiçoar aí no conteúdo. Quero trazer com vídeos informativos, eu conversando com vocês, explicando, dando dicas de como aumentar as vendas no delivery. Eu fiz alguns cursos e aperfeiçoei as minhas técnicas, aperfeiçoei o meu conhecimento no marketing, no delivery. E eu quero trazer tudo isso pra vocês. Quem tá em algum dos meus cursos sabe que eu tô sempre ali disposto a ajudar, tô sempre ali querendo ver o resultado. Então eu sou uma pessoa bem aberta pra vocês, né? Vocês me acompanham desde o início, tem gente que tá desde o início e sabe que eu sou uma pessoa que sempre transparecia a minha vida. Eu e a Dani somos um livro aberto e a gente não vai deixar de estar aqui com vocês. Eu não vou deixar de trazer um conteúdo pra mudar a vida de vocês. Então essa é a minha intenção, eu acredito que esse é o meu chamado, né? Trazer a mudança de vida, trazer esse conhecimento pra vocês. E de alguma maneira eu vou contribuir pra ajudar a sua vida. Esse é o nosso maior intuito e eu quero muito que você mude de vida, que você continue evoluindo, que você continue saindo da sua zona de conforto e vencendo. Mas eu vou trazer muito mais, muito conteúdo pra vocês poderem mudar de vida e aumentar cada vez mais as vendas. Eu vejo que é isso que vocês querem. Eu vejo que é isso que vocês gostam dos meus vídeos, né? Quem me acompanha aí sabe que os meus melhores vídeos são os vídeos que eu revelo as minhas receitas, que eu dou dicas de como vender. Esses são os vídeos que geralmente dão certo no canal e que eu ganho inscritos. Os vlogs, vocês acompanham as minhas rotinas de delivery e tudo mais. Mas vamos falar, algumas pessoas vão se perguntar, João, por que que você não abre um negócio de novo? Por que que você não começa a empreender novamente? Galera, eu precisava tomar essa decisão. Ou eu focava na minha operação de delivery e expandia ela, porque eu tinha necessidade de expandir. Porque quem acompanha sabe que tinha dias que eu fazia 15, 16 pedidos sozinho, tipo eu e a Dani, eu precisava expandir, porque ali já era o meu máximo, ali já estava no máximo da minha cozinha, eu precisava de funcionários, eu precisava expandir. E não era o que a gente queria, porque aquilo estava, eu estava tomando muito tempo e eu não conseguia produzir os conteúdos, eu não estava tendo resultado no canal produzindo esse tipo de conteúdo. Eu vi que os meus resultados eram através de outro conteúdo. Então eu vou focar nesse outro conteúdo, que é trazer receita para vocês, mas eu não vou deixar de falar de delivery. É claro que o intuito é que vocês vendam mais e que vocês continuem com o delivery. Então eu quero continuar com vocês e eu quero trazer muitos conteúdos. Eu sei que tem influenciadores aí que começaram da mesma maneira que eu e hoje tomaram o mesmo rumo que eu e tem dado super certo. Eu quero ser a pessoa que vai te ajudar a crescer o seu delivery. Eu quero ser a pessoa que vai ajudar você mudar de vida. Então eu não quero deixar de ser essa pessoa que vai te ajudar. Eu quero que você vença e quero que você cresça. E todo mundo sabe, né? Eu desenvolvi os meus métodos, o método de precificação que eu lancei há pouco tempo, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, que tem a planilha de precificação, planilha de fluxo de carga. E também desenvolvi o manual Delivery do Zero, que já tem ajudado algumas pessoas a mudarem a realidade do seu delivery. Atualmente eu tinha feito um lançamento dele e aberto apenas para algumas pessoas. Mas agora novamente eu vou disponibilizar para vocês por um preço bem acessível. Eu vou deixar o link na descrição com essa oferta especial para vocês, porque eu penso na condição de vocês, eu penso na necessidade que vocês têm disso. Os maiores comentários que eu recebo é que as pessoas abriram o seu delivery e não tiveram sucesso. Não conseguiram realizar as vendas e não conseguem ir adiante. Pensando nisso, eu desenvolvi esse manual Delivery do Zero com mais de 50 aulas. São 50 aulas para você mudar de vida, para você mudar a história do seu delivery. Mesmo que você esteja começando agora, ou você já tem um delivery e tem um valor X ali de pedidos e você quer realmente descobrir como que você vai vender de verdade. O link dele vai estar aí na descrição. Se você clicar e entrar na página você vai ver as pessoas que já mudaram de vida. Eu coloquei lá os depoimentos de pessoas que recebem pedido de 200 reais e estão mudando de vida. Então eu deixei tudo ali para vocês verem com um preço muito especial, né? E o melhor de tudo é que vocês vão ter eu como seu ajudante. Eu vou ser o seu suporte exclusivo. Você vai ter o meu WhatsApp, a gente vai ter um grupo no WhatsApp ali, para a gente estar conversando, trocando ideia. Eu vou ver a sua loja, eu vou te ajudar a melhorar a sua loja. Eu vou estar com você nesse processo. Eu vou me dedicar a isso, a ajudar as pessoas, a ajudar quem está comigo. Mesmo que você não tenha comprado um curso meu, mas tenha alguma dúvida, me chama no Instagram, tira uma dúvida comigo lá que eu vou ter o prazer de te ajudar. E também comenta aí se você tem alguma dúvida. Eu vou ter um prazer em poder te responder e tirar a sua dúvida e ajudar você a mudar de vida também. Então eu quero que vocês me entendam e que vocês compreendam aí essa nova mudança na minha vida. Eu espero que vocês também fiquem felizes. Até porque não sei se vocês perceberam que eu não estou postando mais vlog, mas muitas pessoas não, acho que não perceberam, estão gostando desse tipo de conteúdo que eu estou postando. E tem tido aí uma resposta muito boa sobre esse conteúdo que eu estou postando. Então esse vai ser o nosso conteúdo a partir de agora, né? Eu quero me dedicar totalmente para vocês e vou estar junto com vocês. Aí para a gente poder vencer junto e quebrar todas as barreiras. E eu quero deixar uma palavra do dia aqui com vocês, que acho que é João. Está em João, eu não lembro o versículo certo, mas é Essa palavra, ela se baseia na verdade, né? Mas se a gente for ler o contexto, o João está querendo dizer que a gente não precisa realmente conhecer a verdade. A gente tem que buscar conhecimento. E quando a gente busca saber o certo ou o errado, a gente busca a verdade ou a mentira. Então quando você busca o conhecimento, você está buscando a verdade. E todo aquele que busca conhecimento, ele alcança e descobre a verdade. É igual quando a gente está na situação, ah, eu não consigo vender mais, João. Eu não sei o que eu faço, porque você não está buscando conhecimento, você não está buscando a verdade. Então por isso que você está nessa situação. Então quando a gente começa a buscar conhecimento, a gente encontra. E quando a gente encontra, a gente encontra a verdade sobre aquele problema nosso. Então é assim que a gente muda de vida. É assim que a gente transforma a nossa vida, buscando conhecimento. E a palavra de Deus fala aqui, ah, nós pereceremos porque não buscamos a verdade. E quem não busca a verdade, não busca conhecimento. Então busque a verdade hoje na sua vida. Busque conhecimento, busque mudar de vida, transforme a sua vida. Assim como eu, apenas comece. Eu comecei no Delivery e hoje Deus está mudando a minha vida, abrindo outras portas. E eu quero seguir adiante, eu quero dar esse passo na minha vida. E eu quero que vocês estejam junto comigo nessa nova decisão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam dessa nova mudança aqui no nosso canal. Eu acredito que vai dar super certo, porque a resposta de vocês já foi ótima nos últimos vídeos que eu postei. E eu vou estar sempre aqui disponível para vocês. Eu quero que vocês se sintam abraçados por Deus. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. O link desses dois métodos que eu tenho vai estar na descrição. E o Manual Delivery do Zero, eu vou deixar esse preço aí por um tempo. Não sei até quando, então aproveite. Porque quem chega primeiro na fonte toma água limpa. Então se você comprar por primeira, for um dos primeiros, eu vou estar lá disponível só para você. Para tirar as suas dúvidas, tá bom? O link está aí na descrição. Se inscreva no canal, se você é novo aqui, ative os sininhos para receber as notificações. Me sigam na rede vizinha, tá passando aqui. O link está aí na descrição também. E até mais, galera. Um grande beijo e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.